Música Bom pessoal, nós estamos agora na tenda da Secretaria de Meio Ambiente, né? A tenda tá aqui também representando o meio ambiente aqui na Flissalto, né? Segunda-feira literária aqui do município. Essa feira tá acontecendo hoje aqui no Distrito de Valão do Barro. Vou tá conversando aqui com esse pessoal super gente boa. Primeiro eu vou falar com o Vaguinho, ele vai contar um pouco pra gente sobre o funcionamento do horto estadual que é localizado no município de São Sebastião do Alto. Como que funciona lá o horto, Vaguinho? É muito importante hoje em dia a gente falar sobre o meio ambiente e também de um horto que funciona tão bem. Nós temos o horto no município, tá tendo até uma integração de Secretaria de Meio Ambiente Municipal e o horto estadual pra tentar recuperar a área ambiental do município que tá muito degradada. Então o prefeito teve essa ideia de expandir essa área ambiental do município até pras crianças. E nós temos também no meio ambiente, nossa secretária que tá fazendo a participação lá em cima, Vanessa. Temos aqui os guardas ambientais, CRAWD, FAB, que fazem a fiscalização ambiental do município, preservação de nascentes, tudo relacionado ao meio ambiente. E a ideia do prefeito é essa, fazer uma integração pra recuperar toda a área ambiental do município. E quem que tá nos assistindo e for visitar o horto estadual? É um preço simbólico? Ou cada muda tem um valor? Como que funciona? Tem que se cadastrar? Não, não. É um preço simbólico mesmo. Lá é mais uma área turística do município, né? Pra conhecer o que nós temos de bom na área ambiental do município. Lá nós temos um projeto junto com o prefeito e o secretário de Estado de fazer uma revitalização lá. E fazer essa integração com o meio ambiente pra levar o nome do município pra todo o Estado. Entendi. E assim, hoje a gente tá vendo algumas mudas aqui, essas mudas vão ser pra doar pra população, ou vão ser vendidas, como que tá sendo realizado o trabalho hoje aqui com a tenda? É, aqui é pra fazer uma doação pras crianças, né? As famílias, pra levarem pra casa, plantar, até comemoração do dia da árvore, que foi semana passada. Que legal. Entendeu? Então é isso, pessoal. Pra você que quer visitar o Horto Estadual, é super bacana. Tem algumas fotos aqui, né? O Vaguinho já falou, né? Os dias que funcionam e o horário. Preserve a natureza. Você pode ir lá comprar uma muda, né? Seja frutífera ou outro tipo de muda pra plantar na sua casa e preservar o meio ambiente. E aí E aí Agora eu tô aqui, ó, vice-prefeito, músico, parceirão da TV Interior, assiste tudo, né? Nosso amigo Nicomédias, daqui a pouquinho vai estar se apresentando, né, aqui como músico. Agora, como vice-prefeito, né, e uma figura muito importante do município, qual a sensação de ver um evento tão grandioso aqui realizado em Valão do Barro, que é distrito de São Sebastião do Alto? Isso aí, eu quero até parabenizar a toda a Secretaria de Educação, ao prefeito Tavim, pela sua organização. A cultura tem que estar em primeiro lugar. Esse país, infelizmente, tá nessa coisa por falta de cultura do povo. E nós precisamos de levantar a cultura do nosso país. E nosso município tá aí chegando junto com isso. É o que eu gostaria de parabenizar, porque a festa tá linda. Tá linda, uma festa que eu nunca vi aqui no nosso município. Uma boa ideia da secretária e o apoio total do prefeito Tavim. Agora, como músico, como que vai ser ali, vai funcionar hoje os trabalhos da Sociedade Musical Santa Irã de Nazaré? Nós vamos tentar alegrar o povo um pouquinho, né? Vamos fazer a nossa experiência, então vamos ver lá. Vamos dar o melhor de nós pra isso, viu? Eu sou músico há mais de 50 anos, então vamos ver. Sabe tudo, sabe tudo de administração, sabe tudo de música. Então você vai conferir agora um trechinho aqui, só o aquecimentozinho da apresentação aqui do pessoal da Sociedade Musical Santa Irã de Nazaré. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Eu tô com ele que é maestro, né? Descobri também hoje que canta super bem nosso amigo Leandro. Além de ser ator, né? Faz a peça lá da Paixão de Cristo em abril em São Sebastião do Alto. Leandro, tá jogando nas 11. Canta, é ator, é maestro. Satisfação tá falando com você, meu amigo. E nesse evento aí, soube bacana, o que a Sociedade Musical Santa Irã de Nazaré preparou. Então, boa tarde aí a todo mundo. Boa tarde aos telespectadores aí da TV interior. Então a gente gosta de arte, né? Gosta de fazer arte, seja na música, no teatro, enfim. A gente aprecia a arte. E hoje a Sociedade Musical Santa Irã de Nazaré trouxe aí pra gente poder viver um pouquinho dos carnavais de antigamente, né? Com as marchinhas ou os sambas. E algumas coisas aí que a gente ainda vai estar apresentando ali daqui a pouquinho. Agora, qual o nome da banda que você se apresentou mais cedo? Banda A toca. É um grupo que o meu amigo a gente tem, né? Que é um acústico. A gente toca acústico, MPB, pop, rock, enfim. Que bacana. Leandro joga nas 11, gente. E é um apaixonado pela arte, faz super bem, né? E você fica aqui conosco ainda no Distrito de Valão do Barro, em São Sebastião do Alto, acompanhando tudo que tá acontecendo na Flissalto, essa feira literária que já virou sucesso na nossa região. O Egito que salva é de três babados, todos reciclados. O primeiro, todinho, todinho de jornal, bom, mais original. No segundo, meirita, com borboletas de óleo no fino bando. No terceiro, estrelas, estrelas de cedês, cadentes talvez. O Egito que salva, vamos ver agora. Se mais demoram, que as ações mudem, o lixo reciclem, reduzem e utilizem. Se não dá-lo depressa, acabou o vestido. Acabou o que é bonito e todo o campo florim. Bom, pessoal, mais uma vez, estamos aqui finalizando uma cobertura super bacana aqui no Distrito de Valão do Barro, que é Distrito de São Sebastião do Alto. Nós acabamos de mostrar pra você a cobertura completa da Flissalto, né? A segunda-feira literária realizada pelo município de São Sebastião do Alto. A gente agradece, né, ao prefeito Tavinho Rodrigues, que nos recebeu muito bem aqui no Distrito. A todos os funcionários da Secretaria de Educação, né, que nos receberam super bem aqui nesse evento, que com certeza somou muito pra criançada, pros pré-adolescentes, pra juventude aqui da região. Lembrando que a Rio Cabo tá com uma super promoção, você assinando, você ganha um ano de TV grátis. Então procure a loja de São Sebastião do Alto, também de Valão do Barro, pra você conferir a nossa programação completa. Lembrando sempre, TV Interior, a sua segunda casa é aqui.